Música Outros amores me vi, outras estáis felizes Eu reconheço o meu erro e vou me reconhecer Me acida de volta, me leva pra casa Me joga na cama e diz que me ama Me acida de volta, me leva pra casa Me joga na cama e diz que me ama Eu não quero mais viver Pois por isso me afastar de você Ainda bem que eu consegui te encontrar Como é que eu pude me deixar levar Eu desobedeci até meu coração Depois fui enganada, eu aço não Acosto no meu irmão, pedindo seu perdão Me joga na cama e diz que me ama Pode se achegar Meu amor, pode me abraçar Tô que dor, não dá pra sentir Seu calor, vem matar a saudade Você pode se achegar Meu amor, pode me abraçar Tô que dor, não dá pra sentir Seu calor, vem matar a saudade Meu amor, nessa vez eu vou sempre ficar Me cansei de lá De pouco em pouco a te procurar É que eu precisei padecer pra entender Que nada no mundo é melhor que você Outros anos de fim, outras histórias por mim Reconheço meu eu e fome em meio de mim Me acida de volta, me leva pra casa Me joga na cama e diz que me ama Me acida de volta, me leva pra casa Me joga na cama e diz que me ama Eu não quero mais de tempo Foi polícia e me afastar de você Ainda bem que eu consegui te encobrar Como é que eu pude me deixar trevar Eu desobedeci até meu coração Depois fui encarnada pela sobrão Agora estou aqui pedindo seu perdão Me joga na cama e diz que me ama Pode se achar Meu amor Pode me abraçar Meu senhor Doida pra sentir Seu calor Vem matar a saudade Meu Deus pode se achar Meu amor Pode me abraçar Meu senhor Doida pra sentir Seu calor Vem matar a saudade Meu Deus do céu No violão E na direção musical Rodrigo Campe RB Mãezinho E na pornografia Ruiz Barcelos O pão para baixo, Alberto Contiretino Na percussão, Paulino Dias O pão para baixo, Alberto Contiretino O pão para baixo, Alberto Contiretino O pão para baixo, Alberto Contiretino O pão para baixo, Alberto Contiretino